É que nem eu falei, ali na Microsoft tinha uns cantinhos ali pros lados, né? O que pode acontecer é eles verem a zoação que a gente fez agora, que a internet fez E daí eles foram lá e aumentar um pouco só pra dizer Oh, seus idiota, seus cachinhos de merda, a gente aumentou pra vocês parar de chorar É o que vai acontecer, joga o que for, que pode ser que seja, aconteça isso, tá? Fala galera, beleza? Mito Goukin aqui Mano, bom dia a todos e hoje um vídeo muito bom Eu tô muito feliz aqui, cara, muito feliz E esse vídeo aqui é uma resposta, acho que é boladão gameplay, né? Então, cara, eu vou tentar não ofender o cara aí, tá? Falando mais porque ele já falou até umas besteiras de nós, mas eu não me importo porque eu sei que é inveja Né? O sucesso da PSG de Solstop é monstruoso, que eu sei Nos chamou de fanboy, bom, assistam o vídeo aí Bom, fanboy, cadê agora a PSG de Solstop da stand? E o legal é que a Xbox Migral também fez, vários canais fez, agora estão tudo vindo do nosso vídeo Pra comentar O vídeo tava com 5 mil, 5 mil e pouco, já tá com 7 Mano, que coisa boa A gente já tá quase declarando que vamos viver do YouTube, tá? Já estamos quase, só pra que fique bem claro Então vocês estão contribuindo Muito obrigado A gente quer mais e mais visualização, a gente quer dinheiro também Tá bom? Então, parabéns a vocês aí que tão vindo nosso canal comentar pra dar hate E minha resposta é Vocês tão passando vergonha Não estão assistindo Ou esse boladão aí Cara, primeiro assiste os nossos vídeos pra depois falar bosta Primeiro que esse cara não sabe respeitar a opinião Com mentira, ele não sabe qual o significado disso Eu vim aqui, ou meu irmão, que foi o caso, não foi o que eu fiz o vídeo, foi o meu irmão Ele vim aqui e dar a opinião dele, é uma coisa Agora ele mentir sobre, é outra Porque a notícia da planta da Microsoft Foi liberada por vários sites e vários negócios E o Aragornberg confirmou Agora, ouçam o que o meu irmão fala no vídeo Que o senhor boladão aí não assistiu E tá passando vergonha Ouve aí, ô, seu burro E como, né, mais cedo eu tenho que falar pra vocês Que pode ser que tenha alguma alteração no tamanho Dos stands da Microsoft Pode ser que ela expanda um pouco Vai aumentar, é isso aí mesmo Tá, então aí, já quero dar os parabéns pra Nintendo aí, ó Um puta de um stand Pra quem não sabe Pra quem conhece a E3 só pela internet, assim e tal Os eventos Não é só isso que é a E3 A E3, propriamente dita, ela é uma feira Tá, pra todo mundo mostrar ali As suas tecnologias, seus jogos novos e tal E a E3 mesmo, ela ocorre por dias Aquilo que a gente vê na internet É só uma apresentação do que vai ser visto ali e tal Hum, pois é Em qual momento a gente declarou oficialmente Que seria aquele tamanho só A gente ainda avisou que poderiam aumentar Poderiam aumentar aquilo ali Entendeu? E que a Sony ou a Nintendo Provavelmente não iriam aumentar Porque já tem um tamanho bom Ah, é um tamanho muito bom Só que é o seguinte Olha o que o meu irmão falou Em outro vídeo que o Sr. Boladão também não assistiu Porque gosta de passar vergonha Só quer citar Só quer falar E eu recomendo Faz hack dos nossos vídeos Não vamos dar strike em ninguém, cara Assiste os vídeos Não vem pelo título Ou pela miniatura O seu burro Tá bom, seu burro? Não vem por título Aí tu tá incentivando os caras virem só ver título Monte de comentário lá Oh, maravilha Coisa boa Oh, ah, meu Então, o seu boladão O seu burrão, né? Bola burrão Olha aí o que o meu irmão falou Daí, galera Que é o Mito Kratos Cara, como eu gosto Um dia após o outro A gente fez um vídeo Eu fiz um vídeo Falando da planta vergonhosa Da E3 lá Da Microsoft Inclusive eu falei no meu vídeo Que aquela planta ali Poderia variar depois Mas que aquilo ali era um Como que se diz assim O começo, né? O que já tinha sido confirmado Até agora Aí veio pessoas dizendo Ah, essa notícia foi desmentida Essa notícia é fake Sonista de merda E eu fico vendo aqui Os comentários Garanto que o Bruno Deve ser a mesma coisa Cara, dá pra entender assim Como que os caras estão falando Pelo jeito que eles estão falando Sonista de merda Cadê a retratação Aí fake news Essa notícia foi desmentida Por um funcionário Da Microsoft Cadê a retratação Cadê aí Né, vocês mentiram Seus merda Seus vagabundos Sonistas de merda Aí tá Eu peguei e fui ver Nossa, né Ah, foi desmascarado Totalmente, né Aí infelizmente Tive que ir lá no lixão Viu o vídeo do Tiff Aí ele fala bobagem Dizendo que foi desmentido Que a planta é fake O que ele disse Que a planta não é 100% precisa Mas ele não disse o seguinte A planta não existe É mentira É fake É, não Não foi isso que aconteceu É bem diferente Não Ele confirmou O Aaron Greenberg Confirmou Que aquela vergonha Que a gente viu De espacinho De merda Tá É aquilo lá E não tem chorar Só que foi a mesma coisa Que eu falei No meu vídeo Pode sofrer alterações Pra qualquer empresa Pra menos Impossível A Microsoft Tem menos que clore Então É pra mais E eu digo a mesma coisa Pra todas as empresas ali Pode ser que cada uma delas Aumente Diminuir Jamais vai acontecer Isso não existe O que é o preliminar Ali já é E já é É que nem eu falei Ali na Microsoft Tinha uns cantinhos Ali pros lados O que pode acontecer Eles ver a zoação Que a gente fez agora Que a internet fez E daí Eles foram lá E aumentar um pouco Só pra dizer Oh seus Idiota Seus cachimis de merda A gente aumentou Pra vocês Pararem de chorar É o que vai acontecer Joga o que for Que pode ser Que seja Aconteça isso Tá Mais uma vez A gente prevendo O futuro É A gente falou Que isso ia acontecer Depois deles Ver a galera Zoando eles Lançaram um teatro Nossa Um teatro Inédito Né Inédito Só que não Só que não Então Nós já avisamos Isso aqui antes Tá Nós já avisamos Isso aqui antes Que se fosse Aquela planta Seria um fracasso Mas O que poderia ser Aumentado depois Que foi O que aconteceu Só que como O senhor É muito burro E as ovelhas Né Porque são tudo assim São minoria Tá Fã de Fã de Jack's Box E Kai's São minoria O PlayStation Tem comunidade Muito Infinitamente maior Aí eles são Tudo unido Então onde Onde um vai Todo mundo vai atrás Um pastor Com as suas ovelhas Por isso que a gente Inventou esse nome Das ovelhas Foi nós que inventamos Aqui A gente que criou Chamar os caixistas De ovelhas Sem pregas Essa cambadinha Que usa esse nome Ovelha Como se fossem eles O criador É cópia A gente que criou Aqui A gente é os cabezas A gente é os primórdios Do YouTube Então O choro é livre O choro é livre A gente avisou Aqui A gente avisou Que o stand Poderia ser aumentado Então Boladão Tenta mais Faz mais vídeos Nós estamos sendo recomendados Muito obrigado Seu trouxa Muito obrigado Fica aí Ofendendo Falando um monte de besteira Nunca nem vi Esse canal Então Mais uma vez A gente Não mentiu Ninguém nos desmascarou E a PSN Softop Segue a vida Show you What it's like To be a Kansas City Diplomat Politique If they don't Make a script For that Be careful When you